Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O vice-de-lula surpreende e anuncia auxílio de R$ 750,00 a partir de 2023. De acordo com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a prioridade do governo é garantir o pagamento do Bolsa Família de R$ 600,00 com adicional de R$ 150,00 por filho pequeno para o próximo ano, totalizando assim um auxílio de R$ 750,00. Agora, o novo governo tenta encontrar caminhos para cumprir com a promessa. Nesta tentativa, o governo Lula já procura ter a liberação de recursos fora do teto de gastos da União, por meio de proposta de emenda à Constituição, uma PEC, e de uma medida provisória, o MP. Porém, as investidas não param por aí. Outra possibilidade envolve uma saída jurídica, baseada em uma decisão de 2021 do Supremo Tribunal Federal. Em suma, ela regulamenta a lei que substitui a renda básica do programa. Neste sentido, seria usado para os pagamentos de R$ 600,00 do Auxílio Brasil a partir de 2023. Entretanto, no Congresso Nacional, a avaliação é que o melhor caminho seja através da PEC. Informações de bastidores garantem que a estrutura da proposta já está definida. Como receber o Auxílio Brasil de R$ 750,00? A princípio, não será preciso se inscrever para receber o Auxílio de R$ 750,00. Embora o projeto ainda não esteja aprovado e regulamentado, o fato é que o saldo será destinado apenas para as pessoas que já fazem parte do programa social. O Cade Único já conta com as informações detalhadas de cada família. Assim, o governo federal poderá saber quantas e quais são as residências que contam com crianças menores de 6 anos de idade. Ao constatar estes números, o poder executivo poderá repassar o dinheiro automaticamente. Também é provável que o saldo seja destinado justamente para a mesma conta em que o cidadão está acostumado a receber o dinheiro do Auxílio Brasil. As datas das liberações também serão basicamente as mesmas. A PEC. Durante a entrevista à Rádio Câmara, o segundo vice-presidente da Comissão Mixta de Orçamento, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, informou que as ações prometidas pelo governo Lula precisam de forma urgente de recurso no orçamento do próximo ano. Segundo o parlamentar, uma das maneiras de conseguir os valores é através da apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, proposta da PEC. A chamada PEC de transição deve solicitar a autorização de gastos fora do teto da Constituição. Desse modo, Pimenta sugere que os recursos não sejam apenas utilizados para a manutenção do Auxílio Brasil, o aumento do salário mínimo, mas também para os programas habitacionais. Abre aspas. O país está, desde 2016, sem praticamente construir uma casa, um loteamento popular. Fecha aspas. E destacou, a fila de espera cresceu muito. Além disso, ele citou outro programa, agora relacionado à merenda escolar. De acordo com o segundo vice-presidente da Comissão Mixta de Orçamento, a iniciativa está há cinco anos sem um reajuste. Ele também ressaltou o programa de aquisição de ônibus escolares. Todavia, está previsto para a próxima semana a divulgação das primeiras audiências públicas sobre o projeto de orçamento para 2023, pela Comissão Mixta de Orçamento. A previsão é que até o dia 19 de dezembro o orçamento tenha sido aprovado. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. E aí 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 E aí